E aí pessoal beleza quem fala é o monstro precisa mais um vídeo aí dessa vez voltando com o canal novamente aí ó mais um videozinho saindo do forno para vocês aqui ó Modo faca aqui jogando com a dual carambit que eu ganhei aí no acho que é sete veterano não sei o nome do então vem no set veterano o nome do pacote acho que é isso mesmo toma aqui também cadê cadê aparece mais um bota a cara aí bota a cara aí viado bota a cara aqui você também vem 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 então galera vocês estão gostando aí da qualidade dos vídeos do vídeo toda hora aí espero que sim tô trazendo pra vocês Ixi Mari isso aqui é uma metralhadora nossa senhora tem que chegar a 150 aqui o rapaz esse vídeo aqui vai demorar hein esse vídeo aqui vai demorar então galera aqui ó estudando a tarde né novamente por isso que vai ser meio difícil gravar vídeos que eu tô estudando a tarde mas também quando eu gravar vai ser assim ó um vídeo atrás do outro que nem já gravei um de m4 aí esses dias e já vou gravar multi kill ahhh já gravei um de m4 acho que foi ontem não sei gravei um de ak logo em seguida aqui já tô gravando isso aqui de carambit eita tomei uma cookie na cabeça a becinha de guidão já tô gravando isso aqui com a cookie que eu acho que eu ganhei ela no set veterano né que é isso aquele que você pega no primeiro dia que senta então galera eu queria só dizer vocês aí que desejar aquele bom ano novo né que já estamos fevereiro e eu tipo não fiz um vídeo lá de natal meu deus do céu desejando lá um novo feliz natal mas só isso aí que eu queria desejar mesmo a vocês e rapaz 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 tem que escutar no fone aqui uns pênis do meu colega isso aqui já vai cair tomando facada na beita toma já vem 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 machado cfs então galera o que que vocês acham aí do cfs tá com essa onda de hack aí que que vocês poderiam falar sobre isso hein eu tô só tipo ó o cara bugando ali aquilo mesmo que tava percebendo aqui ele bugou o cara tava aqui eu só tô tipo falando também do mesmo assunto galera pelo seguinte motivo como quando eu vou gravar vídeo antigamente eu primeiro procurava olhar na internet alguns assuntos tipo popular pra mim poder falar nos vídeos pode ver que na maioria dos vídeos sempre tinha um assunto ou então eu gravava com colegas meus que sempre eles teriam um assunto se deu alguma pancada no microfone desculpa aí eu bati aqui sem querer no microfone e então aí como eu tô gravando isso aqui o assunto que eu tenho mesmo é pra falar sobre os hacks foi três seguidos falando sobre isso 3 não 2 1 1 só tenho uma tocar na fuga e vamos é aqui ó daqui é um malandrão deixa aqui ó ó ó ó ó ó ó já nasce morrendo claro nem nasce né esse menino aqui e que ela é essa que ela tá aqui onde ela tá deixa eu ver tava aqui ela né tamo sei lá onde ela tava então galera aí eu só queria dizer a vocês mesmo Que o canal vai crescer Tomara que cresça Ganhe muitos inscritos Para a parabenizarmos O canal tá ficando bom? O que vocês estão achando do canal? Nossa senhora E eu espero que o canal cresça bastante Pelo menos eu queria pegar 100 inscritos Até abril Abril mês que vem, sei lá Uns 100 inscritos tá bom, não tá não? Compartilha aí os vídeos aí Para os seus amiguinhos ver Para os seus colegas Olha lá, olha só aquele pé rapado jogando ali Olha que zoado, olha que fraco Nossa senhora, você é louco Tomita da faquinha, moleque Pô, tomei uma bicuda aqui da outra Tomei um tiro de meta na cara Foi pra chanteio, toma Só vem moleque, só vem moleque Só vem moleque, só vem Ixi Maria Tomei fone na cabeça aqui Vou até vir por aqui de novo Ah galera, então Coloca aí nos comentários Alguns jogos que vocês querem que eu jogue Tipo, pode Mas joga de graça Por favor, joga os graças Eu não quero ficar Eu não quero ficar comprando jogo Porque eu compro jogos E depois não consigo rodar Eu comprei CSGO Fui mó felizão lá Querendo jogar assim Tipo, mó rolezão já A vontes mesmo Querendo jogar um CS Chego lá na hora Bagulho largado Todo travando Parecia que eu tava jogando Um PC de Lego Aí acabou que Eu diminui bastante os gráficos dele lá E conseguiu jogar Só que pra gravar Eu já não sei se eu vou conseguir Mas eu posso tentar fazer Que nem eu fiz com o CF aqui Colocar na mesma resolução Eu vou tentar Mas CSGO eu vou tentar trazer E se eu não conseguir Galera Eu trago outros Outros jogos que eu vou estar trazendo aqui Combate Armies novamente Aí voltando E agora que eu estou de manhã De tarde O Juninho lá O Lucas Do Victor E aqueles moleque de sempre lá Menos o Muti Eu acho que o Muti Tudo da tarde Eu vou tentar trazer vídeos Com eles também E League of Legends galera M4 Minecraft League of Legends De jogos aí que eu jogo Não vou estar conseguindo trazer sempre Tá bom? Mas se vocês quiserem Se impede a mim de comentar Traz um League of Legends Tal dia Se você conseguir Próximo vídeo Traz de Combat Armies Próximo traz de Unturned Ai ó Unturned Eu vou gravar Unturned Eu gosto de jogar Unturned Eu fico jogando lá de vez em quando Com alguns colegas Na Steam lá E é isso aí E eu vou deixar meu link da Steam aí Pra você que quiser jogar um CSGO comigo De vez em quando eu jogo Toda manhã assim Eu jogo algum jogo lá Nem toda manhã né Porque as vezes eu tenho que fazer edição da escola Escola nova né Tá complicado lá Negócio Amigos novos né Tá na hora Tá na hora E Sempre tá trazendo o melhor pra vocês Um conteúdo melhor Vocês estão vendo que tem alguma coisa ruim Tipo um microfone tá baixo O jogo tá mais alto Vocês avisam aí nos comentários Nossa Monteros Podia melhorar tal coisa Melhora Melhora a sua Sua música de fundo Tá muito alto Não dá pra te entender Treina um pouco mais Pra você ficar melhor Quando for jogar com a gente Estiver jogando bonzão Ah outra coisa Se meu canal crescer Quando se pegar uns 100 inscritos Eu vou tentar Tentando trazer um especial Um especial de inscritos Jogando com os inscritos Pode ser? Eu chamo vocês lá No negócio Baixo um team speak Aí coloco todo mundo Numa sala lá E a gente joga né mano Aí se alguém tiver canal Eu já anuncio o canal Tento fazer sorteio De algumas coisas Na Steam Nossa senhora Botão direito Tá quebrado Desse jeito aqui Toma Toma Só vem moleque Só vem Foi a última aí galera Então Até mais aí E Queria só dizer a vocês mesmo Que Por favor se inscrevam no canal Dá like nos vídeos Tô mendigando Mas o canal Tá voltando Tô Jogando aqui com vocês Aqui E deixa eu até mostrar Meu baúzinho Pra aproveitar aqui Não tem nada demais É um baú muito humilde Aqui Vai acabar as coisas aqui Facazeio Tudo acabando Tudo acabando É uma coisa horrível Quem é pobre Pobre é Não adianta Baú de pobre Baú de pobre Não dá Então galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Espero que tenham gostado E Falou Tchau